Garçom, amigo, opague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, opague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado, nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa, ou se o culpado fui eu Enche outra vez a minha taça, pois eu vou me embriagar Agora eu vou beber para não ver ela com outro se abraçar Garçom, amigo, opague a luz da minha mesa Garçom, amigo, opague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Hoje está tudo acabado, nosso romance morreu Não sei se ela teve culpa, ou se o culpado fui eu Enche outra vez a minha taça, pois eu vou me embriagar Eu vou beber para não ver ela com outro se abraçar Garçom, amigo, opague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja, só mergulhado na tristeza Garçom, amigo, opague a luz da minha mesa Não quero que ela me veja Eu vou virar esta cidade Para ver se encontro você Para vir matar esta saudade Que no meu peito faz doer Irei gritando seu nome Que assim o povo vai saber Que estou ficando quase louco De tanto procurar você Não posso viver no mundo tão sozinho O amor curado sem carinho Preciso tanto do meu bem Eu juro Sem esse amor não vou ficar Até o mundo eu vou virar Pois sem ela não sou ninguém Eu vou virar esta cidade Eu vou virar esta cidade Para ver se encontro você Para vir matar esta saudade Que no meu peito faz doer Irei gritando seu nome Que assim o povo vai saber Que estou ficando quase louco De tanto procurar você Não posso viver no mundo tão sozinho A amargura do ser em carinho Preciso tanto do meu bem Eu juro Sem esse amor não vou ficar Sem esse amor não vou ficar Até o mundo eu vou virar Pois sem ela não sou ninguém Não posso viver no mundo tão sozinho A amargura do ser em carinho Preciso tanto do meu bem Eu juro Sem esse amor não vou ficar Até o mundo eu vou virar Queira ou não queira Você vai ter que ser minha Meu amor, minha rainha Meu pedaço de mulher Vou lhe buscar Com meu coração sorrindo Meu benzinho eu já vou indo Onde você estiver Que me adianta Queira ou não queira Você vai ter que ser minha Queira ou não queira Meu amor, minha rainha Meu pedaço de mulher Vou lhe buscar Vou lhe buscar Com meu coração sorrindo Meu benzinho eu já vou indo Onde você estiver Onde você estiver Que me adianta Outros braços me abraçando Outras bocas me beijando Se a mim não satisfaz Você é vida E a minha vida quer Meu pedaço de mulher Meu sossego Minha paz Queira ou não queira Você vai ter que ser minha Meu amor, minha rainha Meu amor, minha rainha Meu pedaço de mulher Vou lhe mostrar, com meu coração sorrindo Meu pezinho eu já vou indo, onde você estiver Que me adianta, outros braços me abraçando Outras bocas me beijando, se a mim não satisfaz Você é vida, que a minha vida quer, meu pedaço de mulher Meu sossego, minha paz Não importa o que tu digas Que não quer mais o meu amor Mas eu te amo assim mesmo Te quero mesmo na dor Se outros lábios te beijam Se esqueceste os beijos meus Saiba que eu estou sofrendo De amor estou morrendo Longe dos carinhos teus Se devo amar novamente Que importa saber agora Se te amar é o que desejo Penso em ti a toda hora A tua ausência me maltrata A saudade me consome Morro a todo momento Quando falo teu nome Se te amar é o que desejo Novamente 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 Que importa saber agora Se te amar é o que desejo Se te amar é o que desejo Se te amar é o que desejo Penso em ti a toda hora A tua ausência me maltrata A saudade me consome Morro a todo momento Quando falo teu nome Se te amar é o que desejo 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 Esta saudade que eu sinto de você Esta distância que me faz tanto sofrer Quisera ser um anjo pra estar juntinho de você Sentindo seu perfume, protegendo com ciúmes Esse corpo que é meu Quisera eu poder provar agora, a força desse amor Com que sinto agora, até minha alma implora Esse encontro de amor Não suportarei viver sem seu amor Vou dar um jeito de acabar com essa dor Não suportarei viver sem seu amor Vou dar um jeito de acabar com essa dor Esta saudade que eu sinto de você Esta distância que me faz tanto sofrer Quisera ser um anjo pra estar juntinho de você Sentindo seu perfume, protegendo com ciúmes Esse corpo que é meu Quisera eu poder provar agora, a força desse amor Com que sinto agora, até minha alma implora Não suportarei viver sem seu amor Vou dar um jeito de acabar com essa dor Vou dar um jeito de acabar com essa dor Não suportarei viver sem seu amor Não suportarei viver sem seu amor Eu vinha caminhando pela rua Em noite de lua, quando ela me acenou Meus olhos vidrados na calçada Não viram nada, até que ela gritou Parece que isso é absurdo Mas eu estava surdo e não liguei Então a mulher toda enfeitada Me deu umas barrada Aí eu despertei Eu parei Ela propôs trocar amor por uns trocados Ela negócio pra fechar de olhos fechados Mas não pude aceitar Eu falei Minha senhora, estou cheio de tristeza Eu acabei de perder minha riqueza Numa mesa de bilha Parece que isso é absurdo Mas eu estava surdo e não liguei Então a mulher toda enfeitada Me deu umas barrada Aí eu despertei Eu parei Ela propôs trocar amor por uns trocados Ela negócio pra fechar de olhos fechados Mas não pude aceitar Eu falei Minha senhora, estou cheio de tristeza Eu acabei de perder minha riqueza Numa mesa de bilha Quando eu entrei Em nossa casa Que encontrei aquela carta Você dizendo que de mim já estava farta E que gostava tanto de outro rapaz Sofri demais Mas hoje em dia tudo, tudo nos separa E se você tiver vergonha nesta cara Não me procure mais Siga Para seu mundo de aventuras Vá curtir suas loucuras E me deixe em paz E me deixe em paz Siga Nada quero por lembrança De você Quero distância Não me procurar Não me procure mais Não me procure mais Quando eu entrei Em nossa casa Que encontrei aquela carta Você dizendo que de mim já estava farta E que gostava tanto de outro rapaz Sofri demais Sofri demais Mas hoje em dia tudo, tudo nos separa E se você tiver vergonha nesta cara Não me procure mais Siga Siga Para seu mundo de aventuras Vá curtir suas loucuras E me deixe em paz Siga Nada Nada quero por lembrança Nada quero por lembrança Nada quero por lembrança De você De você Quero distância Não me procure mais Siga Para seu mundo de aventuras Vá curtir suas loucuras E me deixe em paz E me deixe em paz Siga Nada quero por lembrança Nada quero por lembrança Esta semana eu recebi uma cartinha Reconheci que era do meu ex-amor Ela dizendo que já se convenceu Que o culpado não fui eu Foi ela mesma quem errou Ela dizendo que já se convenceu Que o culpado não fui eu Foi ela mesma quem errou Sente meus olhos marejarem Nesta hora Homem não chora Mas confesso que eu chorei Só em saber que a culpa não foi minha Respondi sua cartinha E urgentemente mandei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Esta semana eu recebi Uma cartinha Reconheci que era do meu ex-amor Ela dizendo que já se convenceu Que o culpado não fui eu Foi ela mesma quem errou Ela dizendo que já se convenceu Que o culpado não fui eu Foi ela mesma quem errou Sente meus olhos marejarem Nesta hora Homem não chora Mas confesso que eu chorei Só em saber que a culpa não foi minha Respondi sua cartinha E urgentemente mandei Dizendo a ela Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Pra receber meus carinhos Que eu já lhe perdoei Dizendo a ela Podes voltar meu benzinho Que linda festa Nunca mais esquecerei Linda música Que com você eu dancei Lindo momento Em que revelei meu amor De tudo isto restou A saudade insistente Que me causa dor De tudo isto restou A saudade insistente Que me causa dor Ex-namorada Tudo passou Eu pensei Mas daquela noite Eu sempre me lembrarei Faz tanto tempo Que tudo entre nós Terminou Mas eu tenho esperança Que na sua mente Ainda estou Faz tanto tempo Faz tanto tempo Nas minhas canções De tudo isto De tudo isto restou A tristeza gravada Nas minhas canções De tudo isto restou A tristeza gravada Nas minhas canções De tudo isto Um turista Um turista com gesto De tudo isto Lembrou 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 Isso acontece Isso acontece Ainda Nas boates Da praça Amauá Nas boates Da praça Amauá Encontrei 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 Um alguém A dançar Um turista Com gesto Lhe chama Para com ela Conversar Em idioma Diferente Do seu Oh meu Deus Como ela entendeu Eu fiquei Muito triste A pensar Na escola Da vida Foi que ela aprendeu A menina Ao sair Pela calçada Lembrou Alguém Que minha vida Marcou Chorei Ao vê-la Caminhar Ou descobri Que ela É o meu amor Faz pena Tão jovem Lutida Onde só existe Fantasia Tudo isto é Dançarina Nas boates Da praça Amauá Isso acontece Ainda Nas boates Da praça Amauá Isso acontece Eu juro Nas boates Da praça Amauá Tudo isto é Dançarina Nas boates Da praça Amauá Tudo isto é Isso acontece Ainda Isso acontece Amauá 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 Amauá